Engenheira de sucesso na Stock Car, Raquel Loh vai representar o Brasil em um programa da FIA durante o GP de Singapura de Fórmula 1. Esse é mais um passo de uma trajetória que já vem inspirando a chegada de mais mulheres no automobilismo. Bom, contar um pouquinho da história para o pessoal entender o contexto, né? A FIA, ela abriu uma partição chamada FIA Women, onde eles fazem diversos eventos para promover o engajamento das mulheres no automobilismo. Então, eles têm um direcionado para os pilotos, que é a Rising Stars Girls on Track, que a Aurelia Nobels é finalista, e fizeram um programa de intercâmbio de experiência para mulheres oficiais de competição irem atuar no GP de Singapura como voluntárias na organização do evento. E eu me qualifiquei porque eu trabalho na Comissão Técnica do GP do Brasil há mais de 10 anos. Então, a CBA apoiou a minha convocação, porque você tem que pedir autorização da sua federação. Eles tiveram que fazer carta para mim, autorizando. E aí eu me inscrevi. Quem me mandou o link da inscrição foi até a Bia Figueiredo, que ela também é embaixadora da CBA. E eu falei, nossa, Bia, se aplica a mim. Ela é? Se inscreve, se inscreve. Pede para a Violeta se inscrever. Todas as mulheres que você conhece. Todas as mulheres que trabalham comigo no GP do Brasil se inscreveram também. E isso foi em julho. Em agosto eu recebi um e-mail, no início de agosto. Acho que eu não vou esquecer nunca. Foi dia 9 de agosto. Eu recebo um e-mail dizendo que eu fui pré-selecionada. Eu ainda não sei qual foi o critério de seleção. Eu sei que foram 24 mulheres de uma seleção de quase 300. Na verdade eu fiquei até um pouco chocada, porque eu fiquei tão encantada com a oportunidade, gente, trabalhar no GP de Singapura, com ajuda de custo, a FIA bancando. E eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, não chegaram nem a 300 inscrições. Olha como o nosso nicho vai apertando, né? Porque tinha que ser mulher, oficial de competição, ter a condição e a disponibilidade para estar lá nos dias do GP. E assim, me deu... Eu fiquei muito emocionada no dia, porque eu falei, gente, eu fui selecionada. Eu ainda não sei porquê, mas eu fui selecionada e eu estou muito feliz. Agora você já está atuando como embaixadora do automobilismo, com mulheres, trazendo as meninas do Girls Like Racing para o autódromo. Explica um pouquinho agora sobre esse projeto. Esse ano, muito inspirado pelas ações do meu patrocinador master, que é a Ipiranga, que é meio que eles que me deram a ideia. O empoderamento feminino, a diversidade, cresceu tanto dentro da empresa. Hoje, todas as pessoas que eu faço relacionamento dentro da empresa, são todas mulheres. É inacreditável. Elas lançaram uma campanha ressignificando o termo Maria Gasolina. E aí foi quando nasceu essa campanha. E foi aqui no Velocitar, na quarta etapa. Foi a primeira vez que eu juntei com o Girls Like Racing. A Ipiranga apoiou, fez uma parceria paga com o Girls Like Racing. E aí a gente começou a trazer as meninas para o autódromo. A porta de entrada foi o Girls Like Racing, mas eu faço questão de falar que o evento é para qualquer mulher. De qualquer idade, de qualquer nicho. Não precisa trabalhar no automobilismo, não precisa ser jovem, não precisa ser maior de idade. Pode ser quem quiser. Só basta ser mulher. O nosso objetivo é dar o acesso. Porque elas não têm, elas não têm a porta de entrada, elas não têm alguém que ampare, elas não têm alguém que diga, vem aqui conhecer, vem viver esse mundo aqui por um dia. E essa é a nossa proposta, nosso projeto. Aí já estamos na nossa quarta etapa, trazendo mulheres do Brasil todo. Porque é incrível, tem mulher que vem de longe, tem menina que veio do Ceará. Tinha uma que queria vir do Rio Grande do Sul e eu falei, não vem porque eu vou para Santa Cruz. Então espera aí que vai ficar mais barato para você. E é esse o nosso propósito. Então é para todas as mulheres. A inscrição é via o Girls Like Racing, mas qualquer uma pode participar. É isso que eu gosto, eu gosto de ganhar. É, 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 é... Bom, você trabalha no automobilismo, atua nesse ramo já faz bastante tempo. Você viu alguma mudança do papel da mulher ou então envolvimento com mulheres do início da sua carreira com agora? Olha, foi uma longa jornada. Eu estou quase completando 20 anos de carreira e mudou bastante coisa assim. Graças a Deus as coisas foram evoluindo e foi um pouco assim por osmose. Foi acontecendo no mundo, os movimentos feministas foram crescendo, as mulheres foram crescendo nos cargos dentro das empresas e isso veio de forma, digamos, orgânica para o nosso meio. Mas eu não estou satisfeita porque eu acho que a forma orgânica no nosso meio ainda é muito lenta e eu queria muito acelerar isso, né? Eu brinco que é um orgulho ter sido a primeira mulher engenheira na sua car, mas que eu fico arrasada de até hoje eu ser a única. Eu queria muito mais mulheres aqui, eu fico muito feliz de ter a Babi Rodrigues representando mulheres como chefe de equipe, assim, acho que no maior cargo possível que se almeja no automobilismo. Mas eu sinto que eu tenho que me empenhar em trazer mais meninas para a engenharia, para dentro do automobilismo, na área técnica. Mas eu fico muito feliz de ter visto que o crescimento em outras áreas foi muito grande, na parte de marketing, na parte de fotografia, na parte de organização do evento. Tem uma mulherada aí tocando terror e organizando o evento da Vicar, então eu fico muito feliz e isso cresceu bastante sim.